Moradores do bairro Redenção, em São Carlos, cobram melhorias no asfalto. Direto de São Carlos, o Murilo Molinari traz pra gente mais informações. Boa noite, Murilo. Olá, Zanoelo. Boa noite pra você e pra todos que acompanham o Jornal da Clube. E é realmente isso. Os moradores aqui do bairro Redenção estão pedindo melhorias no asfalto. Olha a situação aqui. O repórter cinematográfico Newton vai mostrar. É buracos por todos os lados. E os moradores aqui cobram a prefeitura por essas melhorias. Até abaixo o assinado já foram feitos e até agora nada foi resolvido. É isso mesmo, Zano Antônio. A situação de vocês moradores aqui está complicada. Boa noite. Boa noite. Muito complicada. Aqui ninguém vem ver nada. Já vieram uma vez, passaram e eu ainda fui perguntar se eles iam arrumar. Ainda me responderam mal pra mim. Não vieram arrumar nada. Faz 46 anos que eu moro aqui, ó. É isso aqui. De noite é pedrada nos portões. A gente levanta assustada pensando que é tiro. Quando não, pega pedra na gente que está lavando a calçada ou está passando na rua. Machucou meu sobrinho aqui, ó. Que precisou ir pro pronto-socorro. Cortou a testa do meu sobrinho. Nós nem saímos muito aqui devido que não dá pra sair aqui. Os carros passam quase em cima da calçada. Não tem como. E isso é direto. Os carros passam que passam correndo demais. E essa situação aqui está sendo perigosa já pra vocês moradores? Muito perigosa. Muito. A gente tem até medo de passar na calçada. A gente evita de sair na rua porque está muito perigoso. A gente não sabe nem o que faz mais. Ruas próximas a esse local aqui já foram visitadas e a prefeitura não vem neste local aqui, né? Nós vamos cobrar a prefeitura, então, pra ter uma resposta daqui para os moradores. E a prefeitura apenas informou ao Jornal da Clube que ruas aqui do bairro realmente já foram visitadas e outras estão no cronograma pra janeiro. Eu volto com você no estúdio, Zanuelo. Obrigado, Murilo. Ao vivo de São Carlos, hoje aí no bairro Redenção com a senhora Antônia.